Uma análise de pesquisadores da Fiocruz mostra que o Brasil registrou diariamente a morte de duas crianças menores de 5 anos por Covid-19. A região nordeste e os bebês de 29 dias a 1 ano de vida respondem por quase metade das mortes. Ao todo, mais de 1.400 crianças nesta faixa etária morreram de Covid-19 nos dois primeiros anos da pandemia no país. Pesquisadores construíram um índice que mede os efeitos das desigualdades sociais em saúde durante a pandemia e descobriram que o abismo entre as regiões norte e nordeste e sul-sudeste aumentou neste período. A região norte concentrou a maior proporção de municípios nas piores situações de desigualdades. A Fiocruz apresentou os resultados do trabalho realizado pela instituição no enfrentamento à Covid-19 em favelas do Rio de Janeiro, em evento realizado na semana passada. As ações foram destinadas às áreas mais afetadas durante a pandemia, como a segurança alimentar, saúde mental, evasão escolar e formação para o campo de trabalho. Cerca de 100 mil pessoas de 75 favelas do Estado foram beneficiadas. Mais notícias você encontra em agencia.fiocruz.br e nas redes sociais da Fundação. A gente se vê na próxima semana. Até lá! A gente se vê na próxima semana. A gente se vê na próxima semana. A gente se vê na próxima semana. A gente se vê na próxima semana.